A oração que me é mais agradável Disse Jesus a Santa Faustina, a perda de cada alma mergulha-me em tristeza mortal. Consolas-me sem percareza pelos pecadores. A oração que me é mais agradável é a que se faz pela conversão dos pecadores. Fica sabendo, minha filha, que essa oração é sempre ouvida e atendida. Diário 1397 Desejo que conheças mais a fundo o amor que se brota do meu coração pelas almas e compreendê-lo-ás quando meditares sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando, de coração contrito e confiante, rezares essa oração por um pecador, conceder-lhe-ei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte. Ó sangue e água, que portasteis do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Diário 186-187 Santa Faustina, dirigindo-se a Jesus, dizia, Ó Jesus, como tenho pena dos pobres pecadores. Jesus, concedei-lhes contrição e arrependimento. Lembrei-vos da vossa dolorosa paixão. Conheço a vossa infinita misericórdia e não posso suportar que uma alma, que tanto vos custou, enfim pereça. Jesus, dai-me as almas dos pecadores, que a vossa misericórdia neles se detenha. Ó meu Criador, Pai de imensa bondade e misericórdia, confio em vós, porque sois a própria bondade. Almas, não temais a Deus, mas antes confiai nele, porque ele é bom e é eterna a sua misericórdia. Diário 908 Jesus dizia a Santa Faustina, Hoje, traz-me toda a humanidade, mas especialmente todos os pecadores, e mergulho-os no oceano da minha misericórdia. Deste modo, Deste modo, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Diário 1210 Santa Faustina rezava assim, Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão e perdoar. Não olheis para os nossos pecados, mas para a confiança que temos na vossa infinita bondade. E acolhei-nos na morada do vosso tão compassivo coração, e nunca nos deixeis afastar d'Ele por todo o sempre. Nós Vá-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, atendei com olhar de misericórdia a toda a humanidade, encerrada no tão compassivo coração de Jesus, mas especialmente aos pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Deus de grande misericórdia, que vos decanastes a enviar o vosso Filho unigénito como o maior testemunho do vosso insondável amor e misericórdia, vós não rejeitais os pecadores, mas pela vossa infinita misericórdia, abrilhes também o tesouro do qual pode maurir em abundância. Não só justificação, mas também toda a santidade que a alma possa atingir. O Pai de infinita misericórdia, desejo que todos os corações se voltem com confiança para a vossa infinita misericórdia. Ninguém se justificará perante vós, se não o acompanhar para a vossa insondável misericórdia. Quando vos desvendardes o mistério da vossa misericórdia, até a eternidade será demasiado breve para devidamente vos agradecer. Diário 1122 Caríssimos irmãos e irmãs, Como vedes, Jesus quer verdadeiramente salvar os pobres pecadores, nós. Ele só sabe o valor do seu sangue derramado por nos salvar. Pedem-nos que o ajudemos a salvar os pecadores com a nossa oração. Rezemos muitas vezes ao dia por esta mesma intenção. Ó sangue e água que portastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e aceitem a vossa oração pela salvação dos pobres pecadores e permaneça para sempre. Amém.